Oi meus lindos e minhas lindas, tudo bem? Saudades gente, faz tempo que eu não falo com vocês E hoje eu vou falar uma coisa muito simples Hoje eu vou falar de felicidade Quem não quer ser feliz, né? E a gente esquece das coisas mais simples Pra ser feliz A gente precisa só de determinação Determinação, entusiasmo A gente precisa só de persistência A gente esquece que às vezes a persistência é o melhor caminho pra alcançar êxito E temos que lembrar que ser feliz É ter sucesso E pra ter sucesso a gente começa hoje, não é amanhã A gente já tem que começar hoje E como é que nós vamos alcançar esse sucesso? A gente vai alcançar esse sucesso com determinação, coragem, competência Para ser feliz Até pra ser feliz nós precisamos de ter coragem e competência Determinação Aí nós devemos ter autoconfiança Então assim, pra ser feliz basta ter determinação Autoconfiança Autoconfiança Persistência E começar a sonhar hoje É hoje que você tem que começar a sonhar Quando nós começamos a sonhar Nós começamos a agir com inteligência Pra gente conseguir alcançar os nossos sonhos Nós precisamos alcançar com inteligência, estratégia Então assim, não é assim tão simples Mas é um bom começo se você começar a dar um sorriso E um bom dia Isso ajuda muito pra você começar essa carreira aí De ser feliz, né? E quando você tem um sorriso nos lábios Você impacta muita gente Só existe êxito quando nós somos sonhos Quando nós temos coragem de começar, né? Um caminho pra seguir, né? Um luto pra você chegar a qualquer lugar Depende só de nós pra chegar a qualquer lugar Tudo que nós precisamos é ser feliz E pra ser feliz só depende de você e de mim Para ser feliz, comece a sorrir hoje Gente, parece tão simples, né? Mas o que eles quiseram dizer ali Nós precisamos de persistência Persistência pra você conseguir Persistência, determinação, autoconfiança É, o que mais? Coragem E ter um sorriso nos lábios Um bom dia todos os dias Ah, gente Como seria legal Se todo mundo fosse feliz, né? Se todo mundo Alcançasse a felicidade Que é tão simples É só nós queremos Se a gente quiser A gente vai pra qualquer lugar Porque a determinação e coragem Pra ser feliz Sorrir Ter autoconfiança São fatores decisivos Gente, são adjetivos que todos nós temos Então seja feliz Então seja feliz, meus amores Comece a partir de hoje Buscar com persistência Felicidade Vai ter obstáculos Mas você vai saber sair Tá? Os obstáculos dependem Somente de você Porque você vai ter coragem e persistência E quem tem coragem e persistência Não tem obstáculo Entende? Então, gente É isso que eu vim dizer pra vocês hoje Não esqueçam Lutem Não desistam de ser feliz A felicidade Muitas vezes É questionada Ah, a felicidade existe? Existe Porque a felicidade É você quem faz Tá bom? Eu vou parando por aqui Porque amanhã tem mais E deixa aí nos comentários Gente O que vocês querem que eu fale Sobre assuntos Que vocês querem que eu fale Tá? Eu vou ficando por aqui Um grande Beijo pra todo mundo E fica com Deus E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã